Meus amores, hoje eu vou ensinar pra vocês como desentupir a pia. Isso mesmo, sabe quando a pia fica assim, com a água parada, ela não desce? Eu faço direto aqui e dá resultado, gente. Você pode fazer quantas vezes precisar e a água desce mesmo. A minha não está entupida porque eu faço direto. Ó, a água tem que descer assim, tranquila, né? Não pode ficar parada. E quando ela estiver parada, você vai fazer isso que eu vou ensinar pra vocês. Eu vou usar vinagre, bicarbonato e água que eu deixei aqui pra ferver. Quando ela levantar a fervura, eu vou desligar e nós vamos fazer a misturinha que vai desentupir a sua pia. Gente, quando a água começar a ferver, ela estiver nesse ponto aqui, ó. Levantando, borbulha, fervendo, você vai desligar. Agora, com um paninho, eu vou pegar aqui pra mim não queimar as minhas mãos e nós vamos lá pra pia. Olha só o que que eu vou fazer. Vou deixar aqui por enquanto. Eu vou colocar aqui na pia, gente. Uma colher... Aqui nesse buraco, uma colher de sopa de bicarbonato. Eu não vou misturar aqui na água porque vai levantar muita espuma. Então, primeiramente, eu vou jogar o bicarbonato aqui, ó. Tá vendo? Mário, eu posso jogar mais do que uma colher? Pode jogar quanto você quiser. Mas uma colher já vai resolver. Aqui eu tenho vinagre. Pode ser qualquer vinagre, tá? Aí você vai colocar aqui na água, ó. Mais ou menos uma xícara de chá. A quantidade, assim, a quantidade boa de vinagre. Uma colher... Uma colher não, desculpa. Uma xícara de chá, mais ou menos de vinagre. Até mais. Pronto. Tá vendo? Se eu colocasse o bicarbonato aqui, iria levantar a espuma. Tá bem quente. Agora, eu vou virar aqui dentro, ó. Tá vendo? Olha só. Ó, ó. Isso vai fazer com que a sua pia... Ela desentope. Desentope, né? Ó como tá borbulhando. Tá vendo? Ó. Faz aí, gente. Você não vai se arrepender. Olha só. Vai limpar tudo, gente. Ó que maravilha. Maravilha, né? Eu tenho esse negocinho aqui, ó. Que é pra cair. Quando eu tô cortando legumes, sujeirinho, eu pego. Então, sua pia sempre vai ficar... Não vai entupir. Você pode fazer isso uma vez por semana. Pra limpar, tá? Pra limpar. Não deixa entupir, não. Pra limpeza. Pode fazer uma vez por semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Se Deus quiser e Ele quer. Beijos da Mara.